GIGANTES E GAFANHOTOS Autoria de Eduard de Arte, Tradução Nossa Inspirado nos ensinamentos de Néville Godard Quando Néville diz para não esquecer o concebedor, a ideia é que eu tenho uma percepção, e minha percepção vem de uma concepção, e minha concepção vem de um concebedor. O concebedor, como Néville chama, é Deus, aquele que concebe as coisas para serem. Eu me concebo de uma certa maneira, e assim começo a perceber a realidade dessa forma. Se precisar mudar algo, eu vou para o concebedor e mudo minha concepção. Agora, há essa ideia que Néville falou quando diz que apenas escravos têm mestres. Então, se vejo mestres no mundo, não quer dizer que eles sejam mestres para mim, e sim que estão mostrando minha própria escravidão. Outra ideia é que se eu vejo gigantes no mundo, significa que eles estão mostrando meu próprio gafanhoto, pois me vejo como um gafanhoto. Gigantes não precisam ser apenas pessoas, podem ser coisas tão simples quanto uma crítica. Posso transformar as coisas em gigantes, posso transformar críticas em gigantes, e, portanto, me sinto pequeno. Isso reflete de volta para mim minha concepção de mim mesmo. Néville tem a ideia de deixar o mundo em paz e depois mudar a concepção de si mesmo. A primeira parte é crucial, deixar o mundo em paz, deixá-lo exatamente como está, deixar as pessoas como estão, deixar os pensamentos, palavras e imaginação como estão. Então, você tem a liberdade de mudar sua concepção de si mesmo. Se você não fizer isso, tentará controlar o mundo por medo, em vez de deixá-lo e deixá-lo como está. A ideia é testar isso. Se eu mudar o conceito de mim mesmo, haverá uma mudança na minha realidade? Você continua tentando todos os dias, tratando como um teste o tempo todo. Quando você trata como um teste, fica curioso e aberto a uma mudança na realidade. Você começa a ver a realidade mais como um fluido, em vez de colocar permanência nela. Você a vê mais fluida, e então você se vê mais fluido. Então, quando eu mudo a concepção de mim mesmo, como faço isso? Tudo que faço é simplesmente começar a ser o conceito. Eu paro de tentar obter uma concepção, simplesmente começo a ser a concepção. É uma experiência. Eu paro de tentar obter algo. Dentro de mim, há um eu mental, e eu mudo isso. Eu mudo o eu mental e começo a sentir que sou um com ele, porque é parte de mim, é íntimo, está em mim. Com o eu mental, posso tocar uma nova realidade dentro de mim, interagir com ela e simplesmente começar a experimentá-la como um cumprimento. Eu experimento o cumprimento disso. Não tento fazer nada acontecer, simplesmente mudo a orientação do eu mental. É muito simples, mas é a chave para mudar a si mesmo. Quando você tem a disposição, como Neville disse, de abandonar completamente o estado anterior, você pode se mover para um novo estado. Mover-se de estado para estado é simples se você estiver disposto a abandonar completamente, e você pode. Uma vez que você tem o suficiente do estado em que está, você o abandonará. Uma vez que tenha o desejo de se mover, você se moverá. Eu movo o eu mental, eu me movo onde estou mentalmente. Testo para ver se, ao mover o eu mental, haverá uma mudança no meu mundo. Se eu começar a ver uma mudança no meu mundo, então vejo que o eu mental está verdadeiramente conectado à minha vida. Se eu começar a usar minha imaginação para criar medos, minha vida se torna assustadora. Minha vida e minha imaginação estão tão intimamente conectadas. Se imaginar cria realidade, então é do meu melhor interesse parar de imaginar condições, e começar a imaginar as coisas que desejo como cumprimentos. Não ando mais mentalmente vendo falta com meus olhos mentais, começo a ver cumprimento pelo bem de ver o cumprimento. Apenas ouço o cumprimento pelo bem de ouvir, porque é bom para meus ouvidos, para meus ouvidos mentais. É bom para meus olhos mentais verem isso. Eu experimento até que um sorriso se forme em meu rosto, e sinto uma paz que se transforma em paciência em minha vida. Voltando ao início deste vídeo, se percebo a realidade de uma certa maneira, se entro em uma sala e vejo as pessoas de uma certa maneira que me assusta, eu as deixo em paz e volto à concepção de mim mesmo. Pergunto como me vejo. Essa grandiosidade deles está refletindo minha pequenez? Será que a minha situação está se cumprindo aqui? Por que os estados se cumprem através da minha percepção? Eu os deixo em paz e me torno maior. Mudo como me vejo, não me preocupo com eles, não os transformo em algo mais. Não entro em uma sala e vejo mestres e os torno escravos. Eu paro de me ver como um escravo. A pergunta é, como me vejo? É uma pergunta que você faz repetidamente. Eventualmente, você vai perguntar quem sou eu, e então voltará ao concebedor. Neville tenta fazer você voltar ao concebedor, ver que o concebedor está concebendo concepções de si mesmo, causando percepções, e em seguida, causando comportamentos. Eu me comporto com base em como percebo a realidade, e percebo a realidade com base em como me concebo. Você pode ter ouvido muitas coisas sobre você em sua vida, mas não é o que você ouviu, é realmente o que você está ouvindo agora. Não é o que você imaginou, é o que você está imaginando agora. Um exemplo perfeito disso, se me vejo como culpado, vou criar punições para mim mesmo. Trato a mim mesmo com base em como me vejo. Se quero mudar como me vejo, deixo tudo exatamente como está, como Neville diz. Eu me entrego a uma nova concepção, eu deixo completamente e me entrego a algo novo. Neville disse uma vez que o hábito não é uma lei, e eu adoro que ele tenha dito isso. Porque o hábito às vezes pode parecer uma lei, algo que sentimos que faz parte de nós, mas não é. O hábito não é uma lei, é algo que parece uma porque temos tanta dificuldade em sair dele. Os hábitos também podem ser abandonados. Você pode pensar que está sempre segurando uma corda com esses estados, e você precisa aprender a soltar a corda e finalmente deixá-la ir, tendo a liberdade de se mover. Você se concede sua própria liberdade e suas próprias restrições, tudo vem de dentro de você. Se você pode ver que realmente tudo vem de você, em minha opinião, naturalmente aprenderá a ser mais generoso consigo mesmo. Você começará a se tornar mais incondicional consigo mesmo, e deixará de criar condições que você primeiro deve atender e qualificações que deve atender, para finalmente se dar o que quer. Dentro de você, você deixará ir essas ideias, e começará a se tornar verdadeiramente um doador incondicional para consigo mesmo. Há uma liberdade nisso, e é algo que não desaparece, a menos que você atire. É algo que sempre pode ser aplicado a si mesmo, a qualquer momento. Em qualquer lugar, você pode deixar os sentidos por um minuto ou dois, e ouvir algo que quer ouvir. Você pode deixar os sentidos e ver algo que quer ver. Não precisa condicionar, não precisa sentir que deve ser em um determinado período de tempo, não precisa se preocupar com nada. Você apenas experimenta o cumprimento disso. Então, você começa a caminhar na sua vida sempre tentando ver o cumprimento em tudo, moldando em direção ao seu próprio desejo. Não deixa isso se tornar uma tarefa assustadora ou algo que você tem que fazer, é algo que você começa a querer fazer. É uma maneira diferente de usar sua mente, parando de usar sua mente para se temer e começando a usá-la para se cumprir. Eu realmente amo que Neville tenha dito isso, não leva tempo para mudar um estado, apenas se você estiver disposto a abandoná-lo completamente. Eu realmente amo que ele diz que não leva muito tempo para mudar um estado se você estiver disposto a deixar ir. Quando você pensa sobre isso, é verdade. Se eu tiver a disposição de deixar ir, e a abertura para me ver realmente de maneira diferente, farei isso porque estou cansado dos estados em que estive por tanto tempo. Para reiterar mais uma vez, se vejo gigantes na minha vida, é porque me vejo como um gafanhoto. Então, eu deixo os gigantes em paz e me livro do meu gafanhoto. Eu me elevo, me levanto, paro de rebaixar o nome de eu sou, esse é o meu nome. Eu paro de amaldiçoá-lo, paro de puni-lo, e começo a redimi-lo. Eu começo a levantá-lo, independentemente do que o mundo diz e pensa. Eu o levanto e continuo fazendo isso. Eu realmente não vejo isso como uma coisa estressante, eu realmente vejo como uma redenção do eu, um perdão do eu. É íntimo e especial. Obrigado por ouvir. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri